Olha o tamanho daqueles vermes, gigantescos, estão ali no meio. Ih, rapaz, eu acho que me viu. Não, não, não me viu, não. Olha o tamanho daquilo, hein. Caraca, gigante. Eu acho que é o ninho dos vermes, não tenho certeza. Ih, rapaz, e agora? O problema é que eu tenho que me alimentar daqui a pouquinho. Ó, já tô ficando com fome. Não tem como atacar um daqueles vermes ali. É muito difícil. Ainda mais cegando dois gigantescos. Opa, opa, e são dois? Caraca, eu achei que era só um e o outro era médio, mas não. Os dois são gigantes. Ali, ó. Estão vendo? Meu Deus do céu, Berg. Bem ali. Ei, tem um enorme, velho. Tem um maior ainda que aqueles. Caraca, olha ali, ó. Eita. Ai, o que eu faço? Tem uns pequenininhos ali. De repente, aqueles pequenos a gente consegue. Tá, eu vou tentar caçar algum aqui, vamos ver? Tá, não saiu nada. Ih, rapaz. E a Páscoa, eu acho que tem um grande aqui. Oh, enxergueu ali, ó. Olha isso. É muito grande. Não tem como. Tá, vamos sair daqui. Vamos um pouquinho pro lado. Eu vou dar um grito até, vamos ver. De repente, algum outro buff dragon. Sei lá, bebê dragão, no caso, né? Sei lá, me escuta e queira me ajudar, de repente. Ou até outro dragão normalzinho mesmo. Alguém, por favor? Ninguém, sério. Eita, nossa. Deixa eu só dar uma corridinha aqui. Eu tenho que cuidar porque aí no meio pode ter vermes. É muita folhagem, então eles podem ficar escondidos facilmente. Ok, eu vou ficar deitado aqui. Tentar crescer um pouquinho. E aí, de repente, a gente vai lá e tenta a sorte caçando algum verme que esteja em volta. Sei lá. Mas vamos ficar de olho. É claro. É, galera. Tá meio tensa a coisa. Tá meio desértico aqui. Eu tô tentando pegar alguns vermes e até agora nada. Vamos ver aqui, ó. Ih. Não. Não saiu nada. Tá difícil. Aqui tá deserto mesmo, de fato. Que piada velha. Como eu tinha falado antes, provavelmente eu vou tentar a sorte ali no meio daqueles vermes. Claro que eu não vou entrar no ninho, de fato, pra não chamar a atenção dos grandões. Mas ficar ao redor ali pra ver se eu consigo pegar algum desprevenido. Pelo menos, algum pequeno. Eu acho que tem. Eu vi alguns na água. Então, de repente, a gente consegue pegar um deles. Eu escutei aqui próximo. Muito próximo. Ó, de novo. Pô, que isso? O que que tá acontecendo? Tô ouvindo? Parece que tá atrás da gente. Não é possível. Mas eu acho que é... Será que é daqueles bichos ali? Pode ser, ó. Ó o tamanho ali, véi. Que aquilo... Ih, rapaz. Um foi derrotado? Ué? Tem outro dragão ali? Vamos ver, vamos ver. Bora correr pra ver. Vou dar a volta. Ele tava bem ali, ó. Alguns centímetros depois... Ué? Eu juro que vi aquele grandão que tava aqui, ó. Sendo derrotado de alguma maneira. Ó, tem uns pequenos ali. Será que tem outro buff dragon aqui, ó? Um bebê dragão? Eu não sei. Beleza. Vamos tentar se aproximar aqui. Eu só espero que eu não seja devorado por um verme. Eu vou tentar atrair a atenção de um, pelo menos. Aquele ali, ó. Vem. Aqui, ó. Isso, isso, isso. Vem. Boa, boa. Ai! Quase pegou. Ele tá vindo? Acho que sim. Aí, ó. Tá vindo. Tá me devorando! Boa! Consegui chamar a atenção. Vamos dobrar aqui. Errou! Tá muito perto. Você deve sair da cor. É muito rápido. Tá, mas eu tô conseguindo me afastar. E bora, 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 bora. Ah! Quase! Nossa, sério! Olha a velocidade desse bicho! Ah! Aí, eu tenho que me afastar. Vamos, se afaste! Bora, 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 bora. Aí, ó. Acho que agora vai dar. Vamos tentar dobrar. E foi! Aí! Tô! Acertei? Acertei! Aê! Ha, ha! Muito bom! Foi difícil, mas conseguimos. Agora a gente se alimenta aqui do verme. E... Já era! Ha! Muito bom! Muito bom! Beleza! Vou deitar do lado da minha carcaça. E... Já era! He, he! É, de fato, aquele outro verme gigante. Eu não sei o que aconteceu com ele. Tinha dois gigandões. Mas o cara simplesmente sumiu. Foi derrotado de alguma maneira. Deve ter falecido de velhice, de repente. Não sei. Mas, pelo menos, deu a brecha ali pra gente poder chamar a atenção de um desses pequenos. E devorá-lo. He, he! Valeu, então. Vou ficar aqui deitadinho, recuperando. E crescer um pouquinho mais, claro. Olha só quem tá vindo aqui! Eita! Chegou um amigo meu! He, he, he! É um plasma! Vou dar amizade aqui pra ele, ó. What the fuck! Uma dancinha básica pra se comunicar. E aí? Yonko. O nome dele é Yonko. Acho que é assim que se pronuncia. Calma, cara. Não vá tão longe. Ei, velocidade do menino. Eu acho que ele vai lá derrotar os... Eita, tá... Nossa, tá morrendo tudo, velho. Olha ali, ó. Vai derrotar, velho. O verme gigante. Ó! Ele tá trazendo pra mim, ó. He, he! Boa! Aê! Ah, que lindo, cara! Caraca, ele derrotou ali o verme. Olha o tamanho desse verme, velho! Verme monstruoso. Acho que ele vai ali derrotar os outros. Será? Eu não sei. Não, não derrotou, não. He, he! Caraca, ele derrotou. Olha o tamanho do bicho, velho. O bicho é maior que eu. Ele trouxe outro que é maior ainda. Caraca! Ha, ha! Que que eu li o ninho dos monstros? Só pode, né? Obrigado aí, Yoko. Valeu. Dancinha de novo, ó. Ó, dancinha. Bonito demais. He, he! Beleza. Será que ele me puxa? Me leva pra longe. Bora, me leva aí. Vamos, vamos, vamos. Me leve. Me pega pela boca. Será que eu consigo subir nele? Caraca, ele me pegou aqui, velho. Eita, nossa. Abre o óleo. Ha, ha! Não, tá sendo levado. Socorro! Ha! Beleza, né? Eu acho que ele vai me levar provavelmente pro ninho da galera. É que tem um ninho onde todos os dragões estão reunidos. Eu tava meio perdido aqui nesse oásis. Mas agora eu fui encontrando... Olha só, tem um dragão aqui, ó. Ah, eu falei que tinha um dragão? Sabia que tinha escutado. Eu achei que era um buff dragon. Mas na verdade era um dragão normal mesmo. Olha só ele aqui, ó. Eu tô pego pela boca enquanto o cara tá olhando ali, ó. Desesperado. O que que tá acontecendo aqui, velho? Cara, aqui pra nós aqui que é... O bagulho é doido aqui, ó. Quebradinha aqui, né? O cara não deve tá entendendo nada, né? Bom, nem eu tô entendendo direito. Eu não sei o que ele tá fazendo. Tá parado aqui. Vamos logo! Eita, me jogou no chão. Ha, ha! O cara me arremessou no chão, velho. Não me colocou com cautela, né? Tá nem aí. Foi sem querer querendo. Beleza. Eita, fui pego. No! No! Me levou. Eita! Tô sendo levado. Valeu! Beleza, então. Vamos lá. Vamos ser levado aqui. Rumo ao ninho dos dragões. Bora lá. Isso aí. Obrigado pela carona, amigão. E deixou o coitado pra trás lá. Tadinho dele. Ele vai me colocar no chão aqui. Peraí. Peraí. Aí. Pronto. Vamos lá, então. Vou chegar perto dele aqui. E bora! Olha só. Eu acho que é melhor eu passear aqui desse jeito do que ser pego pela boca, né? Parecendo um filhote. Mas agora a gente tá em cima aqui de um plasma sendo levado. Olha só. Que elegância. Agora sim eu tô viajando em primeira classe. Ali eu tava sendo carregado que nem um filhote. Mas agora a gente tá com uma montaria aqui. Um dragão. Não que eu não seja um dragão, né? Óbvio. Ih, rapaz. Será que ele tá vindo buscar outro pequeno? Acho que aqui não é a parada não ainda. Ih, peraí. Esse lugar eu conheço. Ih, ele voltou. Sério? A gente voltou tudo. Ih, rapaz. Calma, calma. Ele tá tacando aqui, ó. Olha a minha montaria. Minha montaria tá tacando. Ah, ele mandou grupo pra esse carinha aqui, ó. Ah, ele tava morrendo de fome. Aí ele voltou e deu alimento pra ele. Olha só. Que cara legal, hein? Nossa. Beleza. Valeu a pena voltar mesmo. Pra ajudar esse pequeno. Ó, tá dormindo. Eu tô em cima. Tudo certo, né? Tá tranquilo. Tá, a gente acabou voltando aqui então. Pra alimentar esse pequeno aí. Vamos tentar pegar ele pela boca. De repente, se der certo. Daí a gente vai pro ninho de fato. Mas por enquanto... Vamos ficar por aqui, né? Ou será que tem ninho? Será que todo mundo saiu de lá e não tem mais ninho? Não sei. Agora fica a dúvida no ar. Mas isso não é possível. Ah, não. Mas ele pegou... Ah, mas ele pegou na boca. Caraca, foi muito rápido, véi. Eita, nossa. Foi muito rápido. Do nada ele pegou na boca. Desapareceu, cara. Nem vi. Isso que eu tô em cima da minha montaria. É que a minha montaria aqui é meio agressiva. Ela é muito rápida. Ai, altas habilidades, né? No caso. Mas bom, agora a gente tá aqui com o carinha na boca e tamo voando em direção rumo agora. Eu acho que de fato, finalmente, aí o ninho dos dragões. É na sola da bota, é na palma da mão, é na sola da bota, é na palma... Ai, ai, eu tô me divertindo demais aqui em cima. Mas bom, vou tirar um cochilo agora. Vamos dormir enquanto a gente tá sendo carregado aqui. Olha, o sol ainda tá de pé, mas já está ficando de noite. Mas acho que a gente tá chegando, não tenho certeza. Estamos chegando, finalmente, ao ninho dos dragões. Ali na frente tá o restante do nosso grupo, da nossa galera. Aê! Tô dormindo aqui ainda. Olha os outros plasmos aqui. Chegamos! Vamos descer? Pronto. Desci. Olha só! E aí, galera? Tudo bem? Como é que tá? Vou até pegar aqui, ó. Vamos ver se tem algum bicho aqui. Não, não tem, não. Tem, não. Tem, não. Nossa! Todo mundo reunidaço aqui, ó. E o sol já está se pondo. Será que tem algum bicho aqui na água? Não sei se é bom arriscar, não. Não, melhor a gente não arriscar. Mas bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Foi muito emocionante a nossa viagem. Também aqueles vermes gigantes ali que tentaram eliminar a gente. Mas agora tá tudo bem. Tá tudo certo. Muito obrigado a todos. Valeu, então. Até mais. E tchau! Fui! Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri